O primeiro finalista da Liga Nacional de Futsal 2022, é o Corinthians que acabou de vencer aí o confronto com o Jack, o Joinville. Quer saber todos os detalhes? Depois da vinheta a gente conta tudo pra vocês. Que jogo foi esse pessoal? Que jogaço cara, digno de uma quarta de final de Liga Nacional de Futsal. Joinville e Corinthians proporcionaram Futsal de primeira qualidade, primeiríssima qualidade. O Joinville desde o início em cima, em cima, macetando, mas o Corinthians foi lá, conseguiu fazer o primeiro gol. Aí depois o Joinville conseguiu empatar, mas precisava da virada pra levar a provocação o jogo. Não conseguiu, mas foi um jogaço. Final ali, colocou o goleiro Linha a jogar, mas infelizmente não conseguiu. Foi um jogaço, um jogaço. Muita polêmica. A arbitragem não ajudou, tentou levar na conversa. Não rolou. Não rolou. Muita confusão. Muita gente expulsa. O Corinthians teve dois expulsos. O Lucas e o Tatinha foram expulsos aí já pra semifinal. É um problemaço. Porque agora, na semifinal, o Corinthians vai enfrentar quem passar de a CBF e Jaraguá do Sul. Jogam daqui a pouco, né? Então, já tá aí dois expulsos importantíssimos. Dois do quinteto principal aí do Corinthians, né? Tanto o Lucas quanto o Tatinha. Mas foi um jogaço, galera. Falando desse jogo aí, o Joinville tem uma equipe qualificadíssima. muito forte mesmo. Pressionou desde o primeiro, segundo de jogo. Foi um jogaço. Muita pressão, muita pressão mesmo. E o Corinthians suportou toda essa pressão, né? Tava jogando com regulamento. Tava jogando com resultado que fez lá no Parque São Jorge. O 4x3 no primeiro jogo fez a diferença. De tanto que veio aqui pra Joinville jogando pelo empate. Então, foi o que fez, né? Fez o primeiro gol ali, né? Suportando toda a pressão. Fez um gol. Daí ficou mais tranquilo. Ficou mais sossegado. Mas o Joinville foi lá. Conseguiu empatar. Pressionou. Bateu, bateu, bateu. Colocou o goleiro linha. Mas não conseguiu. Até o último lance aí do jogo. No lateral. Por muito pouco aí. Não sai o gol do Jack. Mas ficou pelo caminho. Não foi dessa vez. Esse ano não deu pro Jack passar das quartas de final. Agora, o Corinthians aguarda, como eu falei, o vencedor do confronto entre a CBF e Jaraguá do Sul. Lembrando que o Jaraguá vai com a vantagem 4x3 que conquistou em Jaraguá do Sul, na Arena Jaraguá. Agora vamos aguardar aí ver quem passa desse jogaço também. Com certeza vai ser outro duelo pesadíssimo. E você, qual que é a tua opinião? Quem que você acha que vai passar desse duelo aí? Deixa aí nos comentários. É a primeira vez que tá vendo o canal? Já se inscreve aí. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lives do campeonato paranaense, do campeonato catarinense de futsal. Então, pessoal, é a primeira vez. Já me dá essa moral aí. Já se inscreve no canal, né? Já ativa o sininho. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo de quartas de final Joinville e Corinthians. Qual que é a tua expectativa aí pra a CBF e Jaraguá do Sul, que jogam daqui a pouquinho mais. Beleza, galera? Aquele abraço pra todo mundo. Valeu! Tchau! Tchau!